O estudante de pedreiro é encontrado morto, o corpo tinha vários ferimentos, o crime ainda é um mistério. É a reportagem de Elisante da Carreira, põe na tela o latino. Era assim tranquilo na rede que Guilherme Alves, de 27 anos, ficava quando não estava trabalhando. O jovem que tinha namorada e não era de sair de casa, sumiu de forma misteriosa. Fomos ver câmera por aí, fomos no IML, fomos em delegacia, ligamos para o Hospital São Vicente para ver pronto-socorro. Nisso nós começamos a fazer a nossa busca, eu e minha filha. Era uma quinta-feira, Guilherme tomou banho, se trocou e depois ficou aqui na cozinha. Jantou na companhia da mãe e das irmãs. Na sequência, disse que ia para a casa da namorada que fica perto daqui. Oito e meia da noite, Guilherme saiu por este portão e depois não deu mais notícias. Foram três dias de agonia para a família de Guilherme, que com medo, prefere não mostrar o rosto. Ninguém imaginava, mas o ajudante de caminhoneiro estava muito perto e sem vida. Eu não sei por que for fazer uma maldade com meu filho, porque da forma como ele se foi, eu não entendi. Fizeram uma prioridade muito grande com ele. Guilherme foi encontrado neste local. No corpo, várias perfurações, ferimentos que podem ser de faca. Ele estava irreconhecível. Uma pessoa que passava na região viu o corpo e chamou a polícia. Eu espero que a polícia dê uma resposta para mim. Eu espero a justiça dos homens, porque de Deus eu tenho a certeza absoluta que Deus já fez. A morte misteriosa aconteceu em Jundiaí, interior de São Paulo. Até agora, nenhuma pista de quem matou Guilherme. Amém. Amém. Amém.